Saudade, saudade, saudade! Vem a rastar o lugar! Zuru, 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 zuru. Thank you, thank you, thank you! Oka ala merima tatu? Oka ala konata bodu atata kore kwe siriasiye kutika kuwa motenye? Oka alana dvd, vcd na tv flat screen. Na whakari adhymo, nane oyonani udelehuna huji ya daishi. Tivira uo chaka wako Wako no kire na yoko a jaba Ne a jaba Jaba eho Onakameko Karioluga ganako Nika jabeke Nika joro Nika joro Na joro e aria ni alakura Ayiaiaia Ayiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia O que você quer dizer? As pessoas falam do que vocês estão vivendo. Mas não as acham que eles falam escondia, mas vocês foram escondidos. Eles falam que eles falam de errado, mas eles ficam escondidos aqui e lembrem. E vocês falam de errado? São pessoas me perguntaram, eu não posso falar isso. Ele tem um papo eu comprado, eu falo que eles falam mais. Eu falo... Bom, não foi escondido por nada. A gente não sabe nada. Nós vamos overcome isso. Eu estou te dizendo. Não, 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 não. Eles falam, seus fios nantes... Eles sabem que ninguém vai falar... Porque eles falam que eles vão falar assim. Os irmãos e palavras... PANZ! Columado a limpar a limpa na cima. Columado... Columado a limpar a limpa na cima. Columado a limpar a limpa na cima. Hááá! Aparei! Aparei! C interferiu com os fios nantes. Biasho, nene de Andre na sônia. Nene da Sri oíle. Nene de Kiliatea. Nene joe ele. Nene telo oíle. Nene. Da Sri oíle. Oguazhuta a Môdhóio. Quagamonyaka. Hadi aKeynya Sia Sata Kouyye Moari. AKeykinya Moosidari kedo. Ogarutara MC. O caru, Kino, Kudori kedo. Oka hujia Oka ino katulikido Oka ino mambisa maradata uraga nye Nye dada eto Ano gaya rojigua girada Tawa nye dada na hujia ma Da hujia do gono Yado a ito Giu magalio ane kanidhago Ginyamutugateli Ginyahare afarahada Hayotago baroko Nye direte kia hale atole tigane Lanonde iradimo kana gehe ofia Nye tiga kohebelio gira kwa zegio Wemudu waga hii Na halea waru takani za wito no wawa ya refwegi Jowo wago toriye Koja hedio ni hedoto wakia ragia ginyamuga ziyo mamu getigana Ea lutomati ya tigana nekweda Jowo wako ribaine Ega ya kori kaide Ograri babuko waneize wito Na waka yaga kori daina Mani likaide hile hau baroko hau Nani netira tako ziyo Nonde iradimo hayofia Neta koi gira gari Nonde iradimo hile Faina le gari Ege kiroga magigira Siya li liya siya kororana Nega hida we Matato yuri siya kongyadhanela Doka giri giri Nega kumba giri giri Jowo gari siya kara hu Nega kishu kilana huayitu Hedeo nende namenye dadigo kora ma mi Na mai brother Na mati da koi guate kwe keo Togo kodiye toata kohujio Ke guire Nega kora wa gari Nega kodi mo shio Nega kodi mo shio Nega hanyo kona Tarei herero Kame baby Kwa goma Goriya ma Gaitake mo Kora toro Goriya gari Nadele kedo Norea da kinyi Kwa mami Didi anything Na mami ya kinyaka Hado guaja Diko Kwa mami ya kimi 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 Amém Eu não falei de forma assim. Você favour! Seja muito! Seja muito! Seja muito! é o mundo é o mundo é o mundo é a lei da��라 se a senhora não gêler chamada se já fosseixelada você não gêleria você não gêleria você não se sabe você não se sabe você não tem yang place você não se sinta A eng astronautar. O time é feamerar isso, a gente fala como no need模ásção. A gente fala como conto, ele parece uma espanha, Enquanto quando vai céansar, não vai acabar com isso né que aprendemos nessa woulderia você para bem pra estar. Mas vou acabar com isso. Mas aqui estamos com licenciamento e a發 o poder de k pó? Fris porque detachemos? O que você quer dizer? say, hate it,hvek ok or third vez que vamos que o atras se casse até que o alcançoe radiation nada Na 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 hah!!! para que o alcançoe o! é estão aqui no requeira na revy liga da área está a à e num se arido me os de Vá poderá fazer isso. Vá poderá fazer isso. Vá poderá fazer isso. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Acuna aqui Gotile Gotile Na caroane kore You must take a prompt Step A prompt move Nega da giri na igana si anjina wa amika E keate A doigiro na go koma kena Na giri na igana si anjina wa au Nyoko wa mongosia liyo Milona go kosi yara Dole veira sabaruga mama milito Dole veira nitoi No tararo leo hana Nega da giri na go kosa No dole veira 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 O uuwe kakoga ikaraguna Dole veira ni kwa O ne komo muna mami Na ura sejia juiri O uuwe kakoga kwa Komoga sejia li Dole veira ni kwa uuwe Dole veira mokoro giri na iga Wage siyari lo Karando wa siyari lo polin O uuwe kakoga O nakafetitaka kare We na tainya Mamua nyoki O nakafetitaka kako Diye kani daba Teta hare Agetogo Nakogo Ageti kwa yesi Kwa yidi Kana kwa yesi Kaya kuwete O dole makuwa kogo Tumiya shi akurogo Kana keri gire Agetiogo Agetiogo wana kware Kana kata Kana k Küwete Muzer O que você quer dizer? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.